As autoridades sanitárias da capital estão em alerta para a proliferação do Aedes aegypti. É que o índice de infestação do mosquito atingiu um nível considerado crítico em Porto Alegre. E é bom mesmo ficar de olho, porque os criadouros do vetor da dengue, chikungunya e febre zika estão espalhados pela cidade, muitas vezes escondidos em casa. Jardim limpo e sem espaço para o mosquito. Assim deveria ser em todos os lugares. Mas em pelo menos 15 dos 31 bairros monitorados com armadilhas, a realidade é outra. Segundo esta veterinária, os locais registraram um índice elevado da presença da fêmea do Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, chikungunya e zika vírus. Um alerta total de que por qualquer coisa, de onde houver a introdução do vírus no município, nós corremos um sério risco de ter uma transmissão não só de dengue, como zika, chikungunya, qualquer uma das três e outra coisa que hoje nos assusta bastante é a questão da febre amarela. Não existe uma consciência das pessoas, porque se existisse, nós iríamos ter um reflexo de não deixar disparar esse índice. Para ajudar a conscientizar a população, o Telesaúde da URGS mantém há mais de um ano o site RS contra a Aedes. Tem áreas para profissionais da saúde, que pode ser alguém que quer instituir na sua unidade de saúde um grupo de apoio, ou treinamento para os agentes comunitários, ou treinamento para a população, para professores. Já por outro lado, se é um paciente que está tirando uma dúvida sobre uma doença, quer saber se o sintoma tem sentido ou não, vai poder entrar ali, vai ter materiais específicos sobre a doença. Além do site, um aplicativo para smartphone ajuda a combater o Aedes no seu principal criadouro, as residências. O mais interessante do aplicativo é que, por meio de um questionário, o usuário consegue identificar quais os lugares em sua casa que podem se transformar num criadouro da fêmea do mosquito. E para que esses locais sejam verificados semanalmente, também é gerada uma lista de tarefas, como, por exemplo, limpar os pratinhos das plantas e, é claro, tapar o lixo. Apesar de não usar a tecnologia, seu Valdir não fica para trás. Não deixar a água parada naqueles potes dos vasos. Desde o início do ano, já foram registrados 17 casos suspeitos de dengue em Porto Alegre. Mais da metade já foi descartada. E aí Apesar de não usar a água parada naqueles potes dos vasos. E aí